Você perdeu o seu pai e a sua mãe no mesmo dia, menina? É, é. Eu acho que eu te disse no começo da entrevista, né? Eu não fui mãe porque filha foi muito bom ser filha desses dois. A minha mãe estava com uma doença já terminal. Ela ficou vários meses no hospital e o meu pai ia todo dia vê-la. Eu fiz tudo que estava a meu alcance. Eu largava qualquer festa, qualquer coisa no gallery na época, qualquer para estar com eles. Eu ganhava dinheiro para eles, para poder ajudá-los para voltar. E eu sabia que se houvesse alguma proposta indecente, eu voltaria e teria um lar que ia me acolher. Então, isso é que me fez ser essa rocha e consegui driblar o acontecimento. O meu pai, quando soube que minha mãe não ia mais voltar para casa, o meu pai ficou muito triste. A gente, só para encerrar, o finalzinho foi da vida dele, foi comigo, me levando para um desfile em Ribeirão Preto, perto de São Carlos. Não vou chorar. E ele foi explicando ao motorista como é que se chegava lá. E quando ele chegou no shopping, ele estava falando algumas coisas desconexas. Ele perguntou, cadê minha mãe? Cadê a mamãe? Eu falei, pai, a mãe está internada, o senhor está aqui comigo. E ao final do desfile, eu sempre falava, olha, meu pai, 92 anos, me acompanha. E quando o Dani sabia que eu ia fazer alguma coisa, ele já queria pôr o terno. E nesse dia ele não foi de terno. Olha que forte isso, Adri. Não deu tempo, porque todos os meus irmãos estavam com a minha mãe no hospital. E eu fui trabalhar, fui com ele. Quando chegou e quando eu pedi uma salva de palmas para o meu pai, ele se levantou, ele já estava com a boca meio rindo, meio estranho. Eu acho que ele teve uma isquemia, alguma coisa. Foi internado, eu sou conhecida na cidade, consegui interná-lo na Santa Casa, no mesmo quarto que minha mãe. Ele teve uma probleminha no coração, uma pequena, acho que uma parada, um problema respiratório. E foi para a UTI. Ficou quase 40 dias na UTI. Meu Deus. Eu ia lá e falava, depois de sete dias fizeram lá o procedimento. E ele falava, mãe, cadê a mãe? Ele falava da minha mãe, ele me perguntava. Eu falei, a mamãe está bem, pai, mas a minha mãe já estava partindo. E eu saí. De manhã, eu fui para São Carlos, eu estava em São Carlos. Pela manhã, vem a notícia, minha irmã me acorda rápido, eu digo, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com a mamãe? Ela falou, não, com o papai. Eu peguei o carro, eu me lembro que eu fui para a Santa Casa, não deixaram ver meu pai. E fui ver minha mãe, a minha mãe estava meio de ladinho assim, respirando. E ninguém falou para ela, mesmo porque ela já estava inconsciente. Aí, às 13h15, hora de Ave Maria, o meu tio padre estava rezando. Porque meu pai ia ser enterrado às 17h. Toca o celular e vem a notícia da cuidadora, porque estávamos todos com o meu pai, ninguém estava do lado da minha mãe. Estávamos velando o meu pai. Aí, veio a notícia, a tua mãe está subindo para ir com ele. Aí, a gente falou, subindo para ir com ele, minha mãe não consegue andar. Subindo como? Aí, a minha irmã começa a gritar. E aí, a gente parou a celebração, esperamos a minha mãe chegar. E eles foram enterrados juntos. Uma história linda, que nem a morte nos separou. Nem a morte nos separou, gente. Então, assim... Ao mesmo tempo, é muito triste, é uma história de amor, é uma história de que realmente, né, a família, né, sempre foram unidas ali, né? Mesmo no momento triste da morte. Você sabe, Dani, que na hora, eu senti assim, duas coisas, eu pensei, né? Ou eu vim com um bilhetinho premiado, não sei por que eu pensei isso. Porque foi um prêmio, né? Você vê, ficar 70 anos juntos e um não ver a morte do outro, não foi um presente para eles? Não, super. E aí... Chega arrepia. É, é muito emocionante. E aí, chegavam as coroas de flores, uma para cada um. Chegava da Globo, chegavam dos anunciantes, chegavam das marcas que eu trabalhava. E aí, eu me lembro que eu pensei, a segunda coisa que eu pensei, Deus vai me dar forças para passar por isso. E quando eu fui, no momento que eu fui ao banheiro, uma pessoa entrou para tirar uma foto comigo. E aí, eu disse assim, eu pensei, o que meu pai gostaria que eu fizesse? E eu tirei essa foto, porque era assim que ele queria que eu fosse com as pessoas. E aí, eu tirei essa foto, porque era assim que ele queria que eu fosse com as pessoas. E aí, eu tirei essa foto, porque era assim que ele queria que eu fosse com as pessoas.